Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Anvisa, Implementação das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise. No webinar de hoje, nós vamos contar com dois especialistas no tema da diálise para discutirmos esse assunto tão importante nos dias de hoje, que é o foco na segurança do paciente e qualidade nesses serviços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já vem desenvolvendo várias ações com foco na melhoria dos serviços de diálise. Uma delas é o monitoramento dos dados de infecções relacionadas à assistência à saúde e diversos outros indicadores nos serviços de diálise desde o ano de 2018. Esses dados, eles são captados, então, por esses serviços, que aprenderam a fazer o monitoramento dessas informações e fazer a notificação nacional desses dados. Essa informação é importante porque, a partir dela, nós estamos definindo uma série de ações nacionais com foco na melhoria e na segurança desses serviços. Além disso, assim como nós já temos feito na avaliação das práticas de segurança do paciente para unidades de terapia intensiva ou para hospitais com leitos de unidade de terapia intensiva desde 2016 no Brasil, nos moldes dessa avaliação nacional, iniciamos no ano de 2022 a avaliação das práticas de segurança do paciente em serviços de diálise. Essa avaliação, ela tem foco nos serviços de diálise em geral, né, qualquer um deles, mas principalmente naqueles que atendem pacientes crônicos, né, aqueles que estão inscritos, então, no programa de diálise. Essa avaliação, ela foi disponibilizada e ficará disponível, então, para preenchimento dos serviços de diálise até o dia 31 de agosto. Todas essas iniciativas, elas são fundamentais, mas, para isso, nós precisamos ter serviços de diálise conscientes da sua responsabilidade com o tema da questão da segurança e da qualidade. Não só prestar uma assistência ideal para a questão, né, técnica, mas também segura e também com foco na melhoria da qualidade. Então, o nosso webinar hoje, ele vai contar com dois especialistas. A primeira que eu já convido para apresentação é a doutora Viviane Peixoto do Santos Penafor. Ela é graduada em enfermagem obstetrícia pela Universidade de Brasília, possui mestrado e doutorado em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Tem uma especialização em enfermagem e nefrologia pela Universidade Católica de Goiás, com titulação pela Associação Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, enfermeira clínica da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, ela é enfermeira nefrologista do setor de hemodiálise do Hospital Universitário Onofre Lopes, né, UOL, da EBSER, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, em Natal. E é docente do Programa de Pós-Graduação de Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, o PPG Quali Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, para nós é um imenso prazer, doutora Viviane, recebê-la aqui no nosso webinar Anvisa. Fique à vontade, por favor, para fazer a sua apresentação. E é uma grande honra a gente poder escutar um pouquinho a respeito aí da como melhorar as práticas de segurança do paciente no serviço de diálise. A sua visão extremamente prática mesmo de como tem implementado essas melhorias no seu serviço. Muito obrigada. Bem, bom dia. Agradeço imensamente o convite de Magda e de Dolores, né, em nome da Anvisa. É uma oportunidade maravilhosa, né, estar aqui e poder estar discutindo esse tema, né, extremamente relevante para os serviços de diálise. E, assim, eu pretendo trazer nesse webinar uma discussão. Não está passando aqui, só um momento. Então, assim, os assuntos que eu pretendo abordar nesse webinar é um breve histórico acerca da hemodiálise, o contexto epidemiológico, né, também de forma resumida. Dando ênfase, né, gente, ao tratamento hemodiálítico e as principais intercorrências que ocorrem, principalmente relacionado ao paciente crônico em hemodiálise. E trazer um pouco da experiência das boas práticas de segurança do paciente em hemodiálise nos três momentos de cuidado, né, que são antes de iniciar a diálise, durante e pós o procedimento. Começa-se falar, então, em diálise, né, já em 1854, em que um pesquisador, um químico escocês, ele começa a estudar sobre membrana semipermeável, né, e aí ele, então, utiliza a primeira vez, né, o termo diálise como um processo capaz de fazer osmose e difusão. Em 1926, a gente tem, então, com Jorge Reis, né, a primeira tentativa de diálise em que foi retirado meio litro de sangue, né, e esse quantitativo de sangue, ele passava pelo circuito por volta de uma duração média de 30 minutos, mas não obteve um desfecho positivo e o paciente foi a óbito. E aí, a hemodiálise, então, ela tem uma repercussão maior já na Segunda Guerra Mundial, né, onde Kofi, ele propõe uma forma diferente de tratamento, utilizando o rim de Kofi. E naquela época, então, ele começou a dialisar pacientes com lesão renal aguda, né, e desses 15 pacientes que ele tratou na época, um sobreviveu. Então, aqui a gente observa uma imagem histórica, né, da época, em que a gente tem a utilização desse modelo de Kofi, né, e naquela época, como ainda não tinha, né, anastomose entre a artéria e a veia, que hoje a gente conhece como físsula artériovenosa, então, era funcionado uma artéria e uma veia toda vez que o paciente foi submetido ao tratamento. Então, extremamente doloroso, com vários riscos para o paciente, mas foram as primeiras tentativas, né. E aí, esse tratamento hemodialítico da época proporcionou uma taxa de sobrevivência dos soldados que estavam sofrendo de lesão renal aguda pós-traumática, né, e foi o que permitiu com que esses soldados aguentassem, ganharam tempo, né, para que fosse possível realizar outros procedimentos clínicos na época da guerra. Já em 1947, né, o sueco Nils Alvon, ele publicou, então, um trabalho científico que descrevia um dialisador modificado, né, que tinha umas membranas de celofone, e aí, então, ele conseguia suportar uma pressão mais elevada. Com isso, foi possível modificar a forma de tratamento e os pacientes, então, começaram a ter uma resposta mais positiva em relação ao tratamento hemodialítico. Aqui uma imagem também histórica da época, né, também usando o rim de COF, mas já com essa membrana modificada. No Brasil, a primeira sessão de hemodiálise foi realizada em 1949 pelo doutor Tito, em São Paulo, e desde então, nós temos um crescimento, né, exponencial de serviços de diálise de paciente entrando em tratamento hemodialítico por todo o mundo. Aqui a gente observa um chante, né, artério-venoso, um chante externo, né, então, de comunicação entre uma artéria e uma veia, que geralmente era a artéria radial e a veia cefálica. E nessa figura abaixo, nós observamos, né, a anastomose entre a artéria, né, entre a artéria radial e a veia cefálica. Então, aqui nós percebemos a evolução que aconteceu, né, esse tipo de chante perdurou na década de 50, 60, e em 66, Sinino e Brécia propõem essa nova forma, né, de confecção de fístula artério-venosa por meio de uma anastomose autóloga. E aí, sim, surgiram as fístulas, né, como acesso permanente para aquele paciente renal crônico que depende do tratamento hemodialítico, e realmente foi um grande avanço na época. Aqui observamos como se fosse uma linha do tempo desses equipamentos, desde o cilindro rotativo de Kofi, né, as máquinas de tanque que perduraram aqui no Brasil na década de 80 e 90, e nessa última imagem a gente observa as máquinas que nós temos hoje, né, com uma segurança muito mais avançada, uma tecnologia mais avançada que permite um tratamento mais eficaz e com maior segurança para o paciente. Aqui a gente observa, já no final da década de 90, ainda perdurando, né, esse tipo de diálise em que se utilizava um banho, né, que era manipulado manualmente, e hoje em dia nós temos essa nova conformidade, né, as salas de diálise com as máquinas, os concentrados, né, industrializados, então assim, o que permite uma segurança muito maior para o paciente, então a gente percebe uma evolução muito rápida dentro de um período curto de tempo, e dentre essa evolução nós tivemos um marco extremamente impactante nessa área, né, da nefrologia, que foi a tragédia de 1996 que aconteceu em Caruaru, né, onde cerca de 56, na verdade foram 56 pacientes que foram a óbito na época, por causa da contaminação da água, né, a água estava contaminada por uma cianobactéria, e então esses pacientes foram a óbito. A partir daí, nós temos um intenso serviço da Anvisa, né, uma intensa atenção da Anvisa ao serviço de diálise, a partir do momento que a Anvisa, então, ela publica a primeira portaria de 82, número 82 de 2000, e a partir daí essas portarias vão se aprimorando, vão se modificando por meios das RDCs, 86, nós temos a RDC 154 de 2004, né, que vai aprimorando como deve ser esses serviços de diálise, como deve ser o tratamento de água, que foi o que levou a óbito esses pacientes na década de 90. Então, a partir dali, por meio dessa legislação, então, nós temos uma conformidade de serviços hoje em dia que requer uma atenção muito maior, né, e que deve seguir essas normas desde 2000. E aí, no ano de 2014, nós tivemos a RDC número 11, que propôs uma mudança em relação ao reuso dos dializadores e linhas, que, infelizmente, assim, ela foi modificada, né, com a resolução de 216 de 2018, devido às evidências, né, da época em que não se comprovava que não teria nenhum impacto negativo para o paciente se continuasse fazendo esse reuso dos dializadores e linhas. A proposta inicial é que seria vedado o reuso das linhas arteriais e venosas utilizadas em todos os pacientes, né, E aí, com a resolução 216 de 2018, então, ficou suspenso esse artigo e os serviços de diários, então, continuam fazendo esse reuso, né, esse reuso, ele realmente requer um cuidado extremamente atencioso, né, pelo risco que envolve de contaminação do sistema, risco para o profissional por estar manipulando o produto químico, né, Então, é realmente um setor, o setor do serviço de diálise, que requer uma atenção toda especial e protocolos, né, atualizados de acordo com as normas vigentes. Em relação à segurança do paciente, né, é muito antiga, eu não vou me deter em relação aos marcos teóricos da segurança do paciente, mas é extremamente importante a gente ressaltar essas seis metas, em que os pacientes de diálise, eles estão completamente respaldados por essas metas, né, então, assim, desde a identificação correta do paciente, né, a melhoria da comunicação entre os profissionais, melhoria da segurança em relação ao uso e administração de medicamentos, né, assegurar a cirurgia segura, né, ah, mas em que momento esse paciente é submetido a procedimento cirúrgico? No momento em que é implantado um catéter? No momento em que esse paciente é submetido a uma confecção de fístula? Temos também a questão da higienização das mãos e a prevenção de quedas, que talvez não chamava tanto a atenção anteriormente, mas nós temos, de acordo com os dados epidemiológicos, uma população significativa de pacientes acima de 60 anos, dialisando, né, e que requer essa atenção por parte dos serviços e da equipe, né, da equipe multiprofissional. Ressaltamos aqui a portaria, né, 529 de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a resolução, é, a RDC, né, 36 de 2013 também, que institui as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e da outras providências. E os serviços de diálise, então, eles precisam atentar quanto a essas ações de segurança, implementar medidas mais seguras, em relação ao que vem se discutindo muito, em relação à cultura de segurança, é que os profissionais de saúde, eles precisam entender, né, que esse conjunto, que a cultura de segurança do paciente, ela envolve um conjunto de valores, de atitudes, de competência, e que deve-se considerar, né, que todo evento que aconteça, ele deve ser estudado, ele deve ser compreendido e não culpabilizar uma pessoa ou outra, um profissional ou outro e promover essa punição, né, justamente porque é uma oportunidade de aprender, né, por meio dessas falhas e melhorar a atenção à saúde. Então, é o que se busca com esse conceito de cultura da segurança. Inclusive, em alguns estudos, a gente já tem a questão da segunda vítima, né, dependendo daquele contexto, o erro, ele aconteceu devido a alguma falha no processo de trabalho, né, que acabou repercutindo em um dano ao paciente. Devemos lembrar que todo incidente é um evento ou circunstância que aconteceu em relação ao paciente, aos processos de trabalho, de cuidado, que resultou ou que poderia resultar em um dano desnecessário à saúde. E evento adverso é aquele incidente que resulta em dano, né, pode ser uma lesão, doença, incapacidade, morte. E o plano de segurança do paciente em serviços de saúde visa justamente isso, né, a mitigação desses incidentes, desde a admissão, transferência, alta ou óbito do paciente no serviço de saúde. Então, a segurança do paciente, ela visa o que? Reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano associado ao cuidado, assistência à saúde. E a Anvisa, então, ela busca, né, por meio dessa legislação, dessas ações, ela busca o que? Proteger a saúde da população, né, intervir nos riscos advindos do uso de produtos e dos serviços a elas sujeitos, por meio de práticas de vigilância, de controle, regulação e monitoramento dos serviços de saúde e o uso das tecnologias disponíveis. Quando a gente pensa como está o nosso cenário, né, nos serviços de diálise atualmente, a gente observa o que? Que esse número de pacientes, né, ele vem aumentando a cada ano, o número de pacientes dependendo da terapia renal substitutiva, ela é uma curva, é realmente uma curva ascendente, né, a gente observa esse crescimento a cada ano. Então, hoje nós temos cerca de 148.363 pacientes em tratamento dialítico. A gente observa ainda, né, gente, que aumentou a mortalidade, se a gente considerar os últimos anos, muito em decorrência, né, da pandemia. Muito em decorrência aqui da pandemia, a gente observa esse aumento, né, da mortalidade. Nós tivemos, em relação às outras causas, cerca de 20% da Covid, 4,2%. Observamos ainda, como eu estava dizendo, uma população, né, que vem envelhecendo e entrando em tratamento dialítico, e a gente precisa ter uma atenção muito especial em relação a essa faixa etária, né, considerando as doenças de base que ainda, né, são prevalentes como hipertensão e diabetes, e o envelhecimento da nossa população, então a gente observa que vem aumentando também esse quantitativo, né, um aumento grande de pacientes acima de 60 anos, que requer também estratégias, ações específicas, de acordo com essa faixa etária. Em relação aos exames, né, laboratoriais, a gente observa ainda cerca de quase 30% de pacientes ainda com anemia, né, pacientes ainda apresentando hipercalemia nos serviços, um fósforo aumentado, com risco de desenvolver umas doenças ósseas, né, o PTH também aumentado e um KTV, cerca de 20% dos pacientes que estavam dializando em 2020, 2019, apresentaram um KTV abaixo de 1,2, que significa o quê? Uma diálise ruim, uma dializância ruim, né. Aqui, resumindo esse censo, né, de 2020, a gente observa o quê? É que a maioria desses pacientes, né, em tratamento hemodialítico, eles estão nos serviços e quem financia é o Sistema Único de Saúde, é um serviço de alta complexidade, oneroso ao Sistema Único de Saúde, né, 92,6% estão em hemodiálise, cerca de 23% está na lista para o transplante, né, 32% entraram em hemodiálise por hipertensão, né, sendo a primeira causa, a primeira comorbidade, 24, quase 25% estão em uso de catéter, né, e aqui chamando a atenção da gente para o risco de infecção, e a mortalidade está alta, né, cerca de 25% também, 24,5%. Então, assim, é um serviço complexo, é um serviço que requer, né, uma atenção extremamente redobrada, quando a gente fala em serviços de hemodiálise, né, nós sabemos que terapia renal substitutiva envolve a hemodiálise, a diálise peritonial, né, e nós temos a opção do transplante renal também. Aqui a ênfase será na hemodiálise, então, assim, para realizar a hemodiálise, a gente precisa de quê, né, a máquina, que é considerado o rim artificial, né, a água tratada por osmose reversa, que desde 2000, né, então a gente tem essa recomendação, né, essa normatização, que a água, ela deve ser tratada por osmose reversa. O paciente não faz diálise sem dialisador, sem linhas, né, solução de diálise, e ainda, esse paciente, ele precisa ter um acesso vascular que garanta um fluxo sanguíneo adequado, e aí será por meio de catéter, prótese ou fístula, né, fístula arteriovenosa. Todo tratamento dialítico, ele requer uma anticoagulação, geralmente, a não ser que o paciente tenha algum distúrbio de coagulação, né, mas geralmente a gente utiliza a heparina. Então, aqui a gente observa um tratamento de água, né, em que tem o pré-tratamento por meio dos filtros, né, de areia e carvão, em seguida as membranas de osmose reversa, em seguida vai para o tanque, que essa água, ela deve ficar em constante movimentação por um, por meio de um loop, aonde ela será distribuída para as salas de reuso, né, para as salas de diálise. Aqui um outro esquema desse tratamento, como deve ser, né, pré-tratamento, membranas e o pós-tratamento. Nós ainda temos o serviço móvel, né, que aqui eu não vou aprofundar nesse assunto, mas é interessante a gente ressaltar que o serviço móvel, quando utiliza osmose portátil, alguns estudos já vêm mostrando o que? A constatação de níveis indesejáveis e de resultados insatisfatórios das amostras. Tanto a amostra pré, né, pré-osmose, como pós-osmose. Então, assim, isso chama muita atenção, porque, assim, vem crescendo muito esses serviços móveis, né, principalmente para tratar o paciente agudo ou aquele crônico que está hospitalizado, em especial na unidade de terapia intensiva. E vem chamando muita atenção essa questão das não conformidades relacionadas a esse tipo de osmose. O tratamento hemodialítico, ele envolve esse circuito, né, então, assim, o paciente vai precisar de um acesso, seja por cateta ou fístula, como eu disse, e o sangue, então, ele vai percorrer, né, ele vai sair de uma via, que a gente chama via arterial, mas no caso da fístula a gente funciona uma veia com sangue arterializado. Então, esse sangue entra no filtro, faz as trocas por osmose e difusão, né, e vai, depois que ele passa pela membrana do dializador, então, ele é retornado, né, ele faz o retorno venoso, né, depois do sangue filtrado. Para que isso ocorra, para que a diálise ocorra, a gente precisa da entrada de dializado, né, onde a gente tem concentrados ácido e básico, né, que são misturados à água de diálise, que vai fazer, então, essas trocas, né. O que o paciente vai perder durante esse processo? Ele vai filtrar, né, ureia, creatinina, mas é uma membrana que ela não é, que ela não vai saber selecionar, que só pode retirar ureia e creatinina. Então, partículas como glicose, vitaminas, então, o paciente também vai perder e ele sofre as consequências disso, né. Por isso, o paciente pode ter uma hipoglicemia durante a diálise e ele tem também, muitas vezes, que repor vitamina por causa do processo dialítico. Aqui o tratamento, né, é onde a gente observa a máquina em funcionamento e aqui o dializador, né, com as diversas fibras para fazer essa filtração. O processo dialítico, ele envolve difusão e osmose. A difusão, então, é esse equilíbrio entre o sangue do paciente, né, que está rico em soluto, principalmente ureia e creatinina, alguns eletrólitos como potássio, e depois, por meio dessa membrana semipermeável, tende ao equilíbrio, né, aonde o paciente vai perder, então, parte desse soluto para o dialisato, né. Outra forma de dialisar, que na verdade se chama ultrafiltração, é o arraste de água por meio da pressão exercida pela máquina, né. E muitas vezes o paciente, durante a diálise, ele vai fazer as trocas, né, de soluto e também ele vai fazer esse arraste de água, que a gente chama de ultrafiltração. Em alguns momentos o paciente depende só da ultrafiltração, é aquele paciente que não tem necessidade dialítica, mas ele precisa perder líquido porque está hipervolêmico. Então, aqui seria um esquema da ultrafiltração, como ela acontece, né, esse arraste mesmo da água. Os acessos para a hemodiálise, nós temos os catetes de curta permanência de longa e a fístula e a prótese também. Qual a diferença desse catete de curta e de longa permanência, né? Então, a gente observa nessa imagem que o catete de curta permanência é um catete mais rígido, né. Não tem esse CAF, esse anelzinho que a gente observa aqui no catete de longa permanência, que permite fazer uma barreira física, impedindo que micro-organismos da pele, por exemplo, estáfilos, né, penetrem, então, esse ósseo do catete. Então, assim, o catete de longa permanência, ele deve ser reservado para aquele paciente que já tem uma dificuldade de acesso, que já utilizou um catete de curta permanência, já tentaram confecção de fístula e ele perdeu, né? Então, nesses casos, ele, então, pode estar usando esse catete de longa permanência. Quais são os riscos do catete? O maior risco é infecção, infecção na inserção, infecção de túnel, infecção de corrente sanguínea. Então, realmente, esse catete deve estar reservado para alguns casos específicos. E o catete de curta é aquele catete que é implantado, geralmente, nas urgências dialíticas, que muitas vezes o paciente chega sem ter esse preparo, sem ter confeccionado fístula, e aí ele chegando na urgência dialítica em que está correndo risco de óbito. Então, é implantado esse catete de curta permanência até que se consiga um acesso mais permanente para ele, que seja por meio da fístula, que é o ideal, ou um catete de longa permanência. Aqui, a fístula, né, gente, seria, então, esse acesso permanente, né, permanente de longa duração, né, para o paciente, com menos risco de infecção, menos risco de complicação, em que é feita uma anastomose, né, uma anastomose entre uma artéria e uma veia, e aí, então, é desviado o sangue, né, da artéria para a veia, e na hora da punção, o profissional de enfermagem, ele vai realizar duas punções, uma que a gente chama arterial e outra venosa, de um sangue arterializado, de alto fluxo, né, por isso a gente consegue dialisar o paciente, porque uma fístula, ela permite um fluxo de 400, 450 ml por minuto, né, é uma diálise mais eficaz também, quando comparada aos acessos, né, por cateter, seja cateter venoso de curta ou de longa permanência, porque o cateter, ele não nos permite um fluxo tão alto como o da fístula, né, um fluxo mais adequado. Aqui a observação, né, de como ficam as funções na primeira imagem, e essa segunda imagem aqui representa a prótese, então, aquele paciente que não tem condições de fazer uma fístula autóloga, então, é utilizado uma prótese fazendo essa alça, né, de junção entre a artéria e a veia. Nos serviços em que tem reuso de dialisadores e linhas, né, a equipe precisa ter muita atenção com os protocolos de como vai fazer esse reprocessamento, né, e como vai garantir que esse dialisador, ele ainda está com as fibras, né, que sejam capazes de dialisar, né, que tem um prime adequado, que a gente chama de prime, que é esse volume interno do dialisador. No meu serviço, a gente não tem, né, o reuso, o material é todo descartável, mas a maioria das clínicas tem esse processamento, esse reprocessamento, né, e aí, assim, precisa ter esse cuidado em relação ao tratamento, né, a verificação do prime, a lavagem desse sistema quando chega no reuso, a limpeza até o teste, né, de integridade dessa fibra, esterilização e armazenamento. Então, aqui a gente observa algumas situações, né, que põe em risco esse sistema, né, deve ter muito cuidado em relação à limpeza dele, esterilização, né, de preferência que esteja utilizada essas máquinas automatizadas, que garante um processo mais adequado, e o armazenamento com toda a identificação do paciente, né, nome completo, data de nascimento, sorologia, enfim, a data, né, em que ele iniciou o uso desse dializador, desse sistema. Então, a hemodiálise é esse tratamento de alta complexidade, que requer um aparato tecnológico, né, grande, envolve a circulação extracorpórea, com todos os riscos, né, para o paciente dessa circulação, tanto de desconexão, de contaminação por meio das linhas, do dializador, das soluções de diálise, da água, né, requer um acesso que garanta um fluxo de sangue suficiente, e esse acesso, muitas vezes, dependendo de como ele é manipulado, de como ele é, como é realizado o cuidado, é onde acontece os maiores casos, né, de infecção de corrente sanguínea no serviço de diálise. Em relação às intercorrências, são muitas, né, desde hipotensão, sangramento, arritmia, coagulação do sistema, reação ao dializador, hipoglicemia, né, baixo fluxo de sangue, arritmias podendo levar a uma PCR, infecções relacionadas à assistência à saúde. Esse artigo, ele trata um pouquinho, ele traz um pouco, quais são os incidentes e eventos adversos durante a hemodiálise, e vem chamando a atenção de muitos estudiosos, muitos pesquisadores da área, em que os eventos adversos na hemodiálise, eles se destacam de forma alarmante, né, são vários os eventos, e aqui a gente pode citar alguns, por exemplo, fluxo sanguíneo inadequado, se eu tenho um fluxo sanguíneo inadequado, significa o quê? Dializância ruim, diálise ruim, né, e que vai repercutir na sobrevida do paciente e na qualidade de vida. Sangramento pelo acesso, coagulação do sistema, lesão de pele, né, que às vezes a gente não dá muita atenção, mas eu posso ter lesão de pele, desde a cobertura que eu utilizo, por exemplo, para fazer o curativo de um acesso, como no curativo da fístula, né, se eu não oriento, esse paciente, para que ele tenha o autocuidado em casa, fixação inadequada do catéter, e aí a gente tem a extrusão desse catéter, né, a exteriorização dele, erros de punção, causando hematoma, infiltração, erros de medicação durante a diálise, e aqui eu chamo muita atenção, algumas medicações a gente deve ter cuidado no momento em que o paciente está dializando, por exemplo, paciente que é diabético e está em uso de insulina, então a gente deve ter esse cuidado em deixar para aplicar essa insulina pós-HD, né, lembrando da meia-vida, se for uma NPH, então, geralmente a gente administra, mas se for uma insulina regular, então, ter esse cuidado, porque a tendência é fazer hipoglicemia durante a diálise, lembrar das medicações, ter sempre um registro, uma tabela das medicações que são dializáveis e as que não são dializáveis, né, aquelas que a gente pode fazer com segurança durante a diálise e aquelas que devem ser feitas após, né, ter muita atenção com relação, muita atenção em relação ao preparo desse sistema, né, para evitar a desconexão de agulha, imagina um paciente dializando com um fluxo de 450 ml de sangue por minuto, né, então, se desconectar, ele vai perder sangue muito rápido, né. Dentre outros eventos, né, que eu cito esse artigo aqui, depois vocês podem ler com mais tranquilidade. Então, os erros de medicação estão prevalecendo nos serviços de diálise, né, seguidos da falha na execução do protocolo, em seguida aparece erro de laboratório ou banco de sangue, né, algumas complicações relacionadas ao procedimento, à hemotransfusão, né, desde reação imediata, como as reações tardias, como reação hemolítica. E aqui vem, em relação aos cuidados diretos, né, desconexão da agulha, infiltração na punção, quedas, né, que tá chamando, vem chamando a atenção, falha do equipamento, coagulação do sistema, eventos pós-hemodiálise, que também, assim, muitas vezes o paciente termina, a hemodiálise vai embora para casa, né, no caso das clínicas, ou quando ele tá no serviço hospitalar, muitas vezes, no nosso caso, a gente tem o nosso setor, o paciente vai dializar, e imediatamente, quando termina, ele é transferido para as enfermarias. mas alguns eventos pós-hemodiálise, né, gente, devem ser relatados. Por exemplo, uma arritmia, uma lesão de pele relacionada ao curativo, a cobertura que foi utilizada, sangramentos, e muitas vezes a gente tá encontrando falhas nessa comunicação, né, de como o paciente chegou na enfermaria, e a partir do momento que ele apresentou esses agravos, né, e muitas vezes não são notificados, ou então não estão, não se relacionam à hemodiálise. E aí, assim, a gente precisa realmente tá ampliando essa discussão, né, pra tá definindo o que é realmente relacionado à hemodiálise, né, porque muita, muita da, muitos desses sintomas podem estar, sim, pode ter um fator relacionado, um fator associado ao tratamento hemodialítico. As infecções do catéter venoso central para hemodiálise estão associadas a um aumento de 15 a 33 vezes em relação à infecção de corrente sanguínea, quando comparada às fístulas. Então, o ideal é que os serviços promovam, na medida do possível, né, a confecção dessa fístula artério-venosa. A gente sabe que alguns pacientes já estão com falência de acesso, principalmente aqueles pacientes que têm diabetes, né, que têm uma dificuldade maior, mas aquele paciente que não tem falência de acesso, o ideal é que seja, então, providenciada a confecção da fístula o quanto antes, pra minimizar o risco de infecção. Algumas medicações de alta vigilância que são utilizadas na hemodiálise, que requer um cuidado maior por parte da equipe de enfermagem, né, por exemplo, a glicose hipertônica, né, que a gente usa muito no, durante a diálise, nos casos de hipoglicemia, cloreto de sódio, né, que a gente usa também durante a diálise, ou cloreto de potássio, né, que a gente utiliza na solução, na reposição de cloreto durante o tratamento, não é injetável, né, no sistema, mas é utilizado na solução. Então, a gente precisa ter cuidado com essas medicações também, devido ao risco, né, de acontecer algum incidente ou algum evento adverso com o paciente. Anticoagulante, como vafarina, heparina, os antagonistas, né, os agonistas adrenéticos, epinefrina, norepinefrina, antiarrítmicos, como a lidocaína, a miodarona, e as próprias soluções. Solução de diálise peritonial e hemodiálise. Então, às vezes, a gente escuta falar sobre medicações de alta vigilância e a gente fica sem compreender que a gente também trabalha com essas medicações e que a gente deve ter um cuidado muito especial ao administrar para o paciente. As quedas vêm chamando atenção no serviço de diálise, né, e esse artigo publicado em 2020, ele chama atenção para os fatores associados às quedas durante a diálise, né, e aí uma coisa que chamou muita atenção, um fator que chamou muita atenção é a alteração de peso durante a diálise. Então, aquele paciente que chega hipervolêmico, que vai perder muito líquido durante a diálise, né, então ele tem uma tendência à queda logo após o tratamento, né, então é um paciente que a gente já deve ficar em alerta, né, aquele paciente que, por exemplo, tira 4 litros numa sessão, 4 litros e meio, então precisa estar atento, mesmo porque ele desenvolve também um desequilíbrio hidroeletrolítico, causando fadiga, hipotensão, câimbra, né, e com isso ele pode desenvolver desequilíbrio, né, psicomotor após a diálise. Pacientes hipertensos, né, em uso de antipertensivos, também estão mais propensos a quedas, né, no serviço de diálise. Aqueles que utilizam beta-bloqueadores e aqueles pacientes que têm uma frequência cardíaca mais baixa. Então, vem sinalizando para a gente, esses trabalhos sinalizam que tipo de paciente tem uma facilidade maior, né, para a queda durante ou após o tratamento hemodialítico. E o impacto da queda, né, gente, principalmente na população idosa, é extremamente negativa, né, é o impacto negativo, é que pode aumentar o tempo de internação, se esse idoso já estiver hospitalizado, vai aumentar o tempo de internação, né, aumenta os cursos assistenciais, né, gera uma ansiedade muito grande na equipe, né, a quem estava responsável pelo paciente, como que foi essa queda, né, então gera essa, esses três na equipe. A equipe também, ela pode responder legalmente ou profissional, a instituição, além de estar também questionando, né, a quantidade, a incidência de queda nos serviços, ela está muito relacionada à credibilidade da instituição. Então, são fatores que devem ser levados em consideração e que a gente deve considerar, sim, um protocolo de prevenção de queda nos serviços de diálise também, né. Outras situações inseguras que nós temos, por exemplo, está relacionada aos acessos, principalmente, né, uma fístula com pseudaneurisma, com risco de ruptura, né, então, assim, uma ruptura de fístula é uma situação extremamente grave, crítica, né, em que muitas vezes, dependendo de como foi essa ruptura, onde o paciente estava, muitas vezes ele vai a óbito, né. Então, é, a equipe toda, a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional, né, vascular, nefrologista, deve avaliar criteriosamente os pacientes que já estão desenvolvendo o pseudaneurisma na fístula. casos, né, de hematoma, e aí, assim, ficar insistindo numa punção, né, no braço, como a gente visualiza aqui, né, um hematoma extenso. Então, assim, pode acontecer de perder essa fístula, né, ela parar de funcionar por trombos, presença de trombos no vaso. Então, assim, evitar, então, se está nessa situação, além de realizar compressas no local, é importante, né, deixar descansar esse acesso, né, às vezes é até necessário a implantação de um cateter para evitar a punção quando a fístula estiver com hematoma extenso, como a gente está observando aqui, né, aqui é uma outra imagem, né, de um paciente que estava com cateter de longa permanência na femoral. E a gente observava isso, né, tem o ósseo e próximo à região inguinal a gente observava essa exteriorização do cateter. Então, assim, provavelmente um cateter já infectado, né, que nesse caso aqui ele deve ser retirado e a enfermagem que vai avaliando, né, como somos responsáveis pela troca de curativo, pela manipulação e preservação desse cateter, a gente deve comunicar imediatamente uma situação como essa, né, para promover, então, a retirada desse acesso e, então, o paciente não sofrer mais com as consequências de uma infecção, né, uma septicemia por causa dessa situação. Aqui observamos também, né, uma imagem em que provavelmente foi desconectada uma agulha, né, ou o cateter desconectou das linhas de hemodiálise e o paciente perdeu essa quantidade de sangue, porque, como eu disse, a velocidade da bomba de sangue durante a diálise é muito alta, é em torno de 300 a 450 ml por minuto, então, possivelmente esse acesso não estava visível, né, poderia estar coberto com lençol, com cobertor e os profissionais não viram imediatamente e a gente observa essa situação extremamente grave, né. Aqui uma outra situação também envolvendo acessos, né, envolvendo cateter de curta permanência nesse caso, mas, assim, com a cobertura solta, presença de exudato, né, uma cobertura molhada, então, são situações extremamente delicadas que requer um cuidado muito grande por parte da enfermagem, né, não só a, eu digo isso, assim, porque no meu setor os pacientes estão internados, então, toda vez que o paciente vai para o nosso setor a gente faz a troca do curativo, mas na enfermaria se acontecer, por exemplo, o paciente foi tomar banho, molhou, então a equipe de lá também precisa fazer essa troca. Então, no nosso serviço a gente sempre tem essa comunicação direta com os profissionais das enfermarias, treinamentos, né, tanto da nossa equipe quanto das equipes dos andares para ter atenção e um cuidado com relação à preservação desses acessos. Nas clínicas é orientar muito esse paciente porque muitas vezes ele não tem nenhum serviço, né, próximo à sua residência que seja capaz de efetuar essa troca. Então, evitar que mole, né, orientar o cuidador, o familiar que estiver acompanhando também, porque é um caso, assim, se o paciente continuar com essa cobertura molhada, né, ósseo sangrando, ósseo com exudato, provavelmente vai precisar retirar esse acesso, né. aqui outras situações, né, situação que aconteceu já na minha prática, essa primeira, esse cateter foi exteriorizado, né, em casa e a paciente, inclusive, tentou reintroduzir o cateter, né, para ver a gravidade e a situação como aconteceu, né, então, assim, no início eles entram no serviço, se assustam com o tratamento, muitas vezes as orientações que a gente passa naquele primeiro momento, eles não vão conseguir absorver, né, precisam de um tempo e essas orientações, elas devem ser contínuas, né, para evitar esse tipo de situação, né, o cateter foi exteriorizado em casa e chegou na clínica dessa forma, graças a Deus que não teve um sangramento importante, né. Nesse outro, na segunda imagem, a gente observa uma fístula com pseudaneurisma, né, e aí, assim, requer uma avaliação do cirurgião vascular, né, para ver se consegue ainda preservar essa fístula, retirando esses pontos críticos, né, de pseudaneurisma para evitar uma ruptura, né. E na terceira imagem, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas é um cateter de longa permanência com CAF exteriorizado. O que que aconteceu nessa situação? Esse cateter foi implantado, né, e com menos de uma semana os pontos foram retirados, né, foi uma criança, era uma criança que estava usando esse cateter e a criança muito incomodada com os pontos, a nefopediatra, então, pediu que fosse retirado os pontos. Quando retirou os pontos, no outro dia que a criança foi dializar, o cateter chegou dessa forma, exteriorizado, né, porque o CAF, ele ainda não tinha aderido à parte percutânea, né, da pele e a criança perdeu o acesso, né, então, assim, são situações em que a gente são preveníveis, né, são situações que a gente pode prevenir desde que tenha uma atenção, né, com relação a, por exemplo, ao tempo em que foi implantado esse cateter, né, aos cuidados em relação ao banho, né, à manipulação e, nesse caso aí, assim, a enfermeira que retirou depois se sentiu culpada, né, por ter retirado os pontos, mas estava prescrito, né, veio na prescrição de diálise que era para retirar e ela achou que não teria nenhum problema e aí a criança já com a dificuldade de acesso precisou ser submetida a outro implante. Outras situações, né, gente insegura são distrações entre os profissionais, né, o cansaço e agir de forma imprudente, com imperícia ou negligência, então, a gente deve ter muito cuidado em relação à assistência que a gente presta ao paciente durante a diálise, né, porque é um tratamento que exige muita atenção, uma atenção especializada dos profissionais, né, de toda a equipe e que requer uma atualização, né, capacitações frequentes, atualizações dos procedimentos, das melhores práticas, tanto é que a gente está aqui discutindo as boas práticas, como implementar essas boas práticas, né, e não tem outra forma, a gente precisa medir esses indicadores, conhecer o que está acontecendo no nosso serviço e, a partir dali, né, a gente, então, desenvolver estratégias, né, para minimizar essas ocorrências. no nosso serviço, no UOL, a gente tem o VigiOSP, né, que é o sistema de notificação, que é um aplicativo de gestão de riscos e segurança do paciente, e aí, qualquer colaborador do serviço, então, pode estar fazendo essa notificação, seja terceirizado ou servidores públicos, né, então, podem estar entrando e estar acessando o VigiOSP e fazendo a notificação. e o que a gente notifica, né, desde incidentes, doenças e queixas. Então, por exemplo, queixas técnicas de um produto que, às vezes, não está adequado, de, teve uma época que a gente tinha um dispositivo valvulado que a gente estava usando no cateter e esse dispositivo, ele, ele rapidamente apresentava micro fraturas, né, com risco, assim, de não estar vedando corretamente o acesso do paciente, então, tudo isso, a gente pode estar notificando. né, um concentrado que, de repente, o paciente teve uma reação imediata durante a diálise ou até uma reação tardia, então, assim, a gente deve estar notificando, né, medicamentos, erros de, de dispensação de medicamentos, rótulos, né, que às vezes são semelhantes, então, a gente pode e deve estar notificando também. incidentes, né, qualquer evento, seja com uso de produto ou falha no processo de cuidar que tenha causado ou não algum dano ao paciente, então, evento quedas, lesão por pressão, né, as lesões de pele também relacionado aos dispositivos, né, aos equipamentos ou insumos que a gente está usando durante a assistência, produtos químicos utilizados, falhas na identificação do paciente, falhas na, durante o checklist de cirurgia segura, falhas de comunicação, então, assim, não só eventos adversos são notificados, mas algumas queixas técnicas também. E aí, por que é importante avaliar as práticas de segurança do paciente em serviços de diálise, né, a Anvisa vem com essa proposta extremamente pertinente e visa o quê? Reduzir a ocorrência de eventos adversos e identificar as fragilidades no serviço, né, promover o conhecimento sobre qualidade e segurança nos serviços de diálise e promover uma assistência mais segura, né, que é a maior finalidade. Por isso, a importância de estar preenchendo, né, e estar participando dessa avaliação nacional das práticas de segurança nos serviços de diálise. como membro da equipe, devemos garantir uma assistência de acordo com as necessidades identificadas e necessidades individuais, né, gente, porque às vezes a necessidade de um idoso que está diálise é diferente de um adulto que é diferente de uma criança, né, e a partir daí, identificando essas necessidades, essas fragilidades, a gente pode, então, promover uma coordenação mais efetiva, né, da equipe e promover cuidados mais seguros. Então, aqui, assim, eu não vou ler todo o slide, mas só chamando a atenção, né, que a gente deve pensar a partir do momento que eu penso que o paciente vai dializar, eu já tenho que pensar, tá normatizando como vai acontecer o preparo desse sistema, a higienização desse sistema, se essas máquinas foram checadas, se elas passam por prevenção preventiva, né, a verificação da qualidade bacteriológica da água, o enfermeiro, a equipe, deve se interessar por esse resultado, deve conhecer como está, né, o resultado da água que está sendo disponibilidade para as sessões de hemodiálise, identificação do paciente completa, né, com nome completo, data de nascimento, número de prontuário, se for o caso, a identificação também em relação ao curativo, né, quando o paciente chega, esse curativo está datado, como ele chegou, quais as características, então tudo isso no momento de preparo, né, antes do paciente iniciar o tratamento, se for um acesso por meio de fístula, verificar pulso, frêmito, ao escutar, né, então a gente precisa parar um pouco e realmente avaliar esse paciente, esse acesso de forma adequada, de forma recomendada, né, o que é recomendado. Em relação ao implante, né, utilizar de checklist para isso, checklist de implante seguro, jamais esquecer das boas práticas em relação à higienização das mãos, né, em todos os momentos de cuidado, utilização de EPIs, ainda mais assim que a gente, o serviço de diálise requer, né, proteção máxima em relação a gotículas, aerosóis, né, produtos químicos, então é extremamente importante que esse cuidado seguro parta também da paramentação dos profissionais. Aqui nós temos um exemplo, né, de checklist de diálise segura do nosso setor, que a gente já validou, né, esse ano, e aí a gente parte do princípio desses cuidados pré-HD, né, desde o preparo do equipamento, avaliar o nível de consciência do paciente, o estado do acesso, né, como esse acesso está, se esse acesso está pérvio, né, para HD, se tem um fluxo suficiente, verificar os sinais vitais, e aqui tem também a questão da programação da máquina, né, verificar alarmes, verificar a programação da prescrição, enfim, né, outros cuidados aqui em relação se foi feita a desinfecção, se a osmose portátil está com a produção de água, está com a vazão de água adequada. Em relação aos acessos, né, eu já comentei um pouco, mas assim, sempre é promover a anticepsia do local, se for em relação à fisto-artéria venosa, né, punção e fixação adequada das agulhas, porque às vezes a punção foi perfeita, mas se eu não fixei adequadamente, pode acontecer a desconexão, né, da agulha com as linhas ou até mesmo dessa agulha ser exteriorizada do ponto de punção, troca de curativo de forma séptica, testando o fluxo e refluxo do catéter, promover a anticoagulação, né, caso esteja prescrito, ou a lavagem do sistema nos casos em que o paciente está com alguma restrição ao uso do anticoagulante. Durante a diálise, né, essa tensão em relação aos sinais vitais, glicemia, o volume que vai ser retirado, se foi administrada a heparina ou não, administração de hemocomponentes, hemoderivados, alguma medicação e atentar às intercorrências. A máquina, ela sinaliza para a gente, né, por meio de alarme visual e sonoro, quando alguma coisa está acontecendo, por exemplo, a entrada de ar no sistema, coagulação do sistema, então ela vai emitir esse alarme e o profissional, então, vai avaliar, vai observar o que está acontecendo. Aqui, em relação aos cuidados pós-HD, né, em relação à fístula, promover a hemostasia adequada, né, avaliar como esse paciente saiu da diálise, se ele tem condições de deambular, se ele vai precisar de uma cadeira de rodas, se ele vai precisar de um apoio, né, até o transporte, se ele precisa de auxílio de uma acompanhante, então a gente precisa atentar com relação a isso, né, os lúmens do, em relação ao catéter temporário ou de longa permanência, sempre atentar a, se o paciente está em uso de locoterapia, locoterapia com antibiótico, que tipo de antibiótico ele está utilizando, né, se o selo do catéter será com heparina, enfim, né, e está sempre anotando, o checklist ajuda porque faz com que a gente não esqueça, né, cuidados essenciais, que porventura, devido à correria, a gente poderia falhar em algum momento. Outros cuidados, né, a gente verificar o peso, realizar a desinfecção do equipamento, realizar a desinfecção da máquina, e se o paciente foi orientado, né, em relação aos cuidados interdialísticos, principalmente em relação ao peso, né, para que ele não sofra tantas consequências de uma ultrafiltração exacerbada durante a diálise, e em relação à preservação dos acessos. As evidências científicas estão aí para nos auxiliar, para nos orientar, nós temos guidelines internacionais que a gente pode estar utilizando, né, como o da Cadigo, temos algumas publicações nacionais, nós temos especificamente falando da enfermagem, né, os diagnósticos, intervenções e resultados, né, da SAI, que a gente, que pouco é utilizado nos serviços de diálise, mas que a gente pode avançar, sim, para uma assistência sistematizada. Aqui eu coloquei alguns periódicos que vocês podem estar consultando também, como a revista de enfermagem de nefrologia Aninurse, né, que é uma revista específica da área de nefrologia e interessante que nessa edição atual, né, a revista vem trazendo as ferramentas para melhorar a qualidade e segurança na unidade de diálise aguda, melhoria da qualidade, avaliando os seus microsistemas, né, então, assim, bem interessante, bem pertinente ao que a gente está trabalhando, o que a gente está discutindo. Outras que nós temos aqui, aqui só uma figura que chama bastante atenção, né, uma paciente dialisando, na primeira imagem a gente observa, né, o acesso visível o tempo todo e na outra imagem ela coberta. E aí é onde pode acontecer, por exemplo, uma desconexão acidental, né, da agulha, da agulha desconectar, né, da fístula ou a agulha desconectar das linhas de sangue e o paciente então sofrer consequências graves por causa desse descuido, né. Outro periódico muito interessante é a enfermeria nefrológica, né, da Espanha, que também é específica da nossa área e aqui alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, é uma cartilha, na primeira imagem a gente tem uma cartilha falando sobre o tratamento hemodialítico, os cuidados com acesso de forma bem simples que o paciente consiga compreender, né, e que ele possa consultar esses cuidados em casa também, né, por mais que às vezes o paciente não consiga fazer a leitura, mas as imagens ajudam muito, né, de como ele deve proceder, no caso de um sangramento difícil, um sangramento de catéter, né, o descolamento de uma cobertura do catéter, por exemplo. Na outra imagem a gente observa um projeto de extensão que foi desenvolvido também, foi no Ceará esse projeto em que a gente trabalhava como preservar, né, a fístula artéria venosa, como preservar o acesso de curta e de longa permanência por meio de banner, de bonecos, né, e aí os pacientes então, durante a diálise eles poderiam estar recebendo essas orientações e estar tirando suas dúvidas. Então, realmente a gente precisa buscar estratégias que sejam acessíveis a todos, nem todo mundo vai conseguir baixar um aplicativo, utilizar, né, mas realmente é uma tendência, a tecnologia está aí e a gente deve estar utilizando, sim, nos serviços, mas às vezes a gente requer outras, dependendo, assim, do contexto que a gente está trabalhando, né, requer outras estratégias de educação e saúde. Aqui, né, um exemplo de como o paciente poderia estar realizando a higienização das mãos e aqui a paciente observava o passo a passo, né, e depois ela, ela então repetia a a higienização adequada das mãos. Algumas referências e é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Viviane, pela sua excelente apresentação, bem abrangente, trouxe para a gente aí todos os aspectos da diálise em geral, né, principalmente da hemodiálise e dos pacientes crônicos, né, toda essa parte teórica inicial fundamental para entendermos os riscos que esses pacientes estão submetidos, né, durante o processo dialítico e eu já convido o nosso segundo palestrante, né, do dia para falar um pouquinho para a gente a respeito dos aspectos organizacionais e como a gente pode realmente implementar essas ações dentro do conhecimento, né, que o Nicolas, ele tem, o Nicolas Kunzler Alcorta, ele é graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele possui um MBA em gestão em saúde e controle de infecção para o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, o INESP, especialização em enfermagem e nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prós-graduação em gestão da qualidade pela Faculdade Fox. Atualmente, ele, né, trabalha como, ele já teve experiência como enfermeiro assistencial em terapia intensiva e controle de infecções e gestão de projetos. E a sua experiência, acho que mais importante agora para poder contribuir com a gente nesse webinar é a questão da estruturação do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Ernesto Dornelis, né, no Rio Grande do Sul, onde ele exerce atualmente o cargo de coordenador, então, dessa área, quer dizer, uma área nova, né, com todas as coisas boas. Boas, né, de satisfação, de um setor novo e de grupos novos, né, então, Nicolas, é um imenso prazer recebê-lo aqui conosco, pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra, ao final da sua fala, nós vamos voltar, então, para a gente ter algum, né, conversar um pouquinho com a doutora Viviane, eu, você, para a gente tirar algumas dúvidas também dos participantes. Podem mandar as dúvidas de vocês pelo chat, por favor. Obrigada, fique à vontade, né, Ecos? Bom, bom dia a todos, muito obrigado, Magda, Dolores, pelo convite, fiquei muito feliz, não só em apresentar, mas aprender muita coisa, né, então, aprendi muito hoje também com a palestra da da Viviane, e vou mostrar um pouquinho, né, de como que a gente implementou algumas ações em relação às metas de segurança do paciente, o que a gente vem fazendo além disso para engajar e motivar a nossa equipe para manter um trabalho de qualidade, seguro, que é o que o nosso paciente merece. não vou revisar extensamente o conceito de segurança do paciente, apenas trago algumas chaves para a gente contextualizar, talvez, né, a primeira frase que nos lembre segurança do paciente foi imortalizada por Hipócrates, né, a frase primum non nocere, que seria primeiro não causar o dano, e no final da década de 90, o relatório O Erro é Humano, né, que estima que nos Estados Unidos entre 44 mil e 98 mil óbitos são relacionados a erros na assistência à saúde. E isso chama atenção, tanto que, para a Organização Mundial da Saúde, né, o conceito de assistência, né, receber uma assistência à saúde de qualidade é um direito do indivíduo e os serviços de saúde devem oferecer uma atenção que seja efetiva, eficiente, segura e com a satisfação do paciente em todo o processo. Então, ao mesmo tempo que é um direito do paciente receber um serviço de qualidade, é nosso dever oferecer esse serviço. Eu vou um pouquinho além na questão da satisfação, eu vou também incluir a família na questão da satisfação, e lembrando que, independente do desfecho, né, por mais que talvez a gente tenha um desfecho desfavorável, mas se a família percebe que o serviço de saúde prestou um atendimento adequado com todo o suporte necessário, mesmo que o desfecho do paciente tenha sido desfavorável, isso não significa insatisfação. Pelo contrário, a gente tem muitos exemplos, principalmente em unidades críticas, né, que a família percebe que tudo foi feito para salvar a vida do doente, para ter a cura da doença, e que às vezes não é necessário por uma condição fisiológica. Em 2004, é criada, né, a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, que formulou, né, alguns desafios globais para a segurança do paciente, envolvendo temas de risco relacionados à assistência à saúde. Então, em 2005, a gente tem a campanha Uma Assistência Limpa, Uma Assistência Segura, que objetiva a sensibilização e adesão às práticas de higiene de mãos, com uso tanto de água e sabonete quanto de solução alcoólica. Em 2009, nós temos o desafio Cirurgia Segura Salvam Vidas, com toda a implementação, né, do cuidado pré-trans e pós-operatório do paciente cirúrgico. E em 2017, o desafio global promovendo o uso seguro de medicamentos, que tem por objetivo reduzir em 50% os erros de administração de medicamentos até o final deste ano de 2022. No Brasil, nós temos dois marcos históricos, também apresentado pela Viviane, que é a Portaria 529 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e a Resolução 36 de julho de 2013, que institui as ações de segurança do paciente nos serviços de saúde e dando outras providências. Então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele trabalha quatro eixos. O primeiro seria estimular a prática assistencial segura. O segundo, envolver o cidadão na sua segurança, o paciente pela segurança do paciente. a inclusão do tema no ensino, então, já na formação de futuros profissionais de saúde, independente do nível de instrução, esse tema já deve estar incluído nas grades curriculares e incrementar a pesquisa sobre o tema. E torna obrigatório, então, que os serviços de saúde promovam ações para o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente. O núcleo de segurança do paciente é composto por vários integrantes da instituição. Falando um pouquinho sobre os serviços de diálise, num serviço satélite, uma composição recomendada para esse núcleo de segurança do paciente seria um médico nefrologista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um profissional da área administrativa e um profissional de serviços gerais. Em serviços intra-hospitalares, um representante desse serviço no núcleo de segurança do paciente já é o suficiente. As atribuições do núcleo de segurança do paciente são várias, como promover ações para a gestão do risco em serviços de diálise, desenvolver a integração multiprofissional nos serviços de diálise, identificar e avaliar as não conformidades nos processos e procedimentos, elaborar, implantar e divulgar os protocolos de segurança do paciente, acompanhar as ações vinculadas aos protocolos de segurança do paciente, monitorar com regularidade os indicadores de segurança do paciente, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes no serviço de diálise, desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação de qualidade e segurança do paciente, analisar os dados sobre incidentes e eventos adversos ocorridos e classificar, compartilhar com a alta direção e com os colaboradores o resultado das análises sobre os eventos ocorridos, notificar os eventos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, arquivar essas notificações por cinco anos e disponibilizar as autoridades quando necessário e acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco da Anvisa. Então, a gente vê que o núcleo de segurança do paciente tem muitas atribuições, realmente, para um serviço de diálise satélite com um núcleo pequeno acaba sendo bastante extenso, porém, quando bem implementado, uma ação é consequência da outra. Então, o maior trabalho, a meu ver, é a elaboração dos protocolos e a implementação e o monitoramento, porque depois tudo é uma consequência. Nos serviços intrahospitalares, a gente vê que essas atribuições ficam delegadas. Então, por exemplo, a notificação de eventos adversos é lá do núcleo de segurança do paciente. Eu, como representante, notifico ao núcleo e o núcleo faz a notificação aos órgãos sanitários. Já a implementação dos protocolos, ainda que ele seja elaborado pelo núcleo de segurança, é minha responsabilidade trazer para o serviço e implementar as ações com o apoio desse núcleo de segurança. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso cenário. O Centro de Nefrologia é diálise e ele faz parte do Hospital Ernesto do Arnelis, que é localizado em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. O Hospital Ernesto do Arnelis é um hospital privado, clínico cirúrgico, tem 271 leitos, realiza pouco mais de mil admissões dia, circulam 9.100 pacientes dia por mês no nosso hospital, realizamos em média mais de 1.100 cirurgias no mês e realizamos mais de 2.700 atendimentos de emergência no mês. Somos um hospital acreditado pleno pela Organização Nacional da Acreditação. Já o Centro de Nefrologia e Diálise funciona desde setembro de 2020. Nós temos 38 pontos de diálise e podemos atender ao máximo 228 pacientes. Nossa produção estimada é de 2.736 sessões de diálise no mês e o quadro de pessoal é de 44 colaboradores diretos e mais 11 indiretos. Hoje nós atendemos em média 94 pacientes e realizamos uma média de 1.200 sessões de hemodiálise e mês. Então, nós temos aí uma boa oportunidade de crescimento ainda no nosso setor. Então, eu vou contar um pouquinho da pré-história do Centro de Nefrologia e Diálise antes da abertura das portas, né? Então, as primeiras ações do Centro de Nefrologia e Diálise associadas à segurança do paciente foi a inclusão de um membro do CND no NUSP, que é como a gente chama o Núcleo de Segurança do Paciente aqui, que fui eu. E, claro, que foi uma inclusão natural, porque eu já era um membro representante do controle de infecção e só mudei a minha representação. Mas, ainda assim, foi muito importante, porque a partir daí nós já começamos a desenhar o nosso mapa de riscos assistenciais. Não é minha intenção que vocês leiam todos os riscos ali mapeados, é só a ilustração do nosso mapa, em que nós fizemos, com base na literatura, a análise e a escalação desses eventos com base na probabilidade e impacto. Depois de aberto, esse mapa já foi revisto, então, passado um ano, esse mapa foi revisto e muito daquilo que aconteceu na unidade baseou até a mudança de probabilidade e impacto de algum risco que tenha sido mapeado de forma superestimada ou subestimada. também elaboramos o programa de controle e prevenção de infecção e eventos adversos. Esse programa, ele contempla todas as ações relacionadas às metas de segurança do paciente, direcionando os protocolos institucionais e também traz toda a definição e mitigação de eventos relacionados à diálise, como a Viviane mostrou ali, por exemplo, um extravasamento de um hematoma de fístula, uma hemólise, tudo relacionado à diálise. Duas semanas antes da inauguração, recebemos as nossas equipes e ficamos duas semanas treinando todos os protocolos da instituição e os protocolos de diálise, deixando a equipe nivelada para a abertura do serviço em 2020. Aqui eu trago uma imagem da doutora Cíntia Vieira, uma grande parceira de trabalho e incentivadora da segurança do paciente. estávamos aí mapeando processos da futura unidade de diálise. A doutora Cíntia já organizou junto à enfermeira Cassiana e ao doutor Diceu Reis o livro de segurança do paciente em serviços de diálise. Tive a oportunidade de colaborar em dois capítulos e atualmente estamos finalizando um livro sobre qualidade em serviços de diálise que pretendemos lançar no Congresso Brasileiro de Nefrologia em setembro de 2022. Falando um pouquinho das metas de segurança aqui, como que a gente implementou, né? Quais são as nossas ações aqui no Centro de Nefrologia e Diálise? Então nós temos o nosso crachá de identificação achamos por bem o crachá porque o paciente vem aqui três vezes na semana então em vez de imprimir uma etiqueta por vez ele já tem o seu crachá próprio é guardado na recepção ele recebe no momento em que ele se apresenta para a nova sessão de diálise neste crachá ele tem o nome completo e sua data de nascimento também já estamos atentos à necessidade de adequar quando houver um paciente com nome social de utilizar o nome social em vez do nome civil uma integração com o laboratório que nós temos é que as coletas mensais elas são enviadas automaticamente via sistema para o laboratório as solicitações e o laboratório nos envia os fraços de coleta já devidamente identificados com os identificadores padrão da instituição esses frascos são conferidos antes da coleta das amostras de sangue já no protocolo de comunicação efetiva nós temos duas situações implementadas que é a padronização da comunicação efetiva principalmente no que diz respeito a comunicação verbal em casos de urgência em que é preconizado que nós façamos a técnica do readback em que quando um profissional de saúde por exemplo um médico solicita uma intervenção ou um medicamento ao enfermeiro ou ao técnico de enfermagem esse profissional deve responder devolvendo a solicitação ao médico de forma a conferir se entendeu a mensagem corretamente também outra prática implementada é o registro de comunicação de resultados críticos também envolvendo o laboratório em que já na capa do caderno o colaborador tem um passo a passo do que ele deve fazer e ali tem todo o registro da informação que ele recebeu e as condutas que ele tomou a partir de então com relação a práticas seguras de medicamento esse é um protocolo bastante extenso e complexo não envolve apenas a administração do medicamento no paciente envolve desde o recebimento desses medicamentos do fornecedor então ele contempla toda a cadeia medicamentosa mas aqui na prática o que a gente traz aqui para o serviço de diálise é a identificação de alergias com a tarja vermelha no crachá não só a tarja mas ao que composto ou a qual medicamento que esse paciente é alérgico trabalhamos com a equipe os nove certos da medicação segura e a imagem central mostra aí a bipagem de um dializador nós não fazemos reuso aqui fazemos uso único então a cada prescrição o paciente tem a sua prescrição diária de diálise a farmácia nos dispensa os insumos materiais e medicamentos por meio de uma caixa e eles bipam os materiais promovendo a rastreabilidade e a segurança do paciente trabalhamos com um sistema informatizado é um trabalho longo ele não é 100% não atende 100% das nossas necessidades ainda porque envolve configurações de sistemas que muitas vezes acabam prolongando um pouco o trabalho mas sempre que possível a gente consegue dar uma ajustada e nosso objetivo é deixar redondo para que tudo funcione adequadamente a questão dos nove certos de medicamentos seguros também apresenta ali o último item que é a resposta farmacêutica correta e uma das nossas ações é o acompanhamento farmacêutico do nível cérico de hemoglobina nós sabemos que o paciente em diálise ele tem de anemia por isso ele recebe eritropoetina então nós vimos que nossos pacientes sempre tendiam de uma maneira geral a anemia sempre ficava ali com um nível cérico de hemoglobina abaixo dos 10 miligramas por decilitro então a partir de junho elaboramos um plano de ação junho de 2020 de 2021 perdão elaboramos um plano de ação junto a nossa farmácia clínica para o acompanhamento desses pacientes desses resultados do nível cérico de hemoglobina e auxílio ao médico no ajuste da dose desse medicamento e nós vimos que conseguimos aí deixar os pacientes com o mínimo de hemoglobina esperado realizamos procedimentos na diálise então temos o protocolo de cirurgias e procedimentos cirúrgicos então o paciente ele assina a três termos de consentimento aqui na diálise seja para autorização do procedimento em si seja para inserção do seu cateter ou seja para uma punção de biópsia renal se for necessário então a aplicação do termo de consentimento ele é manual o paciente assina o médico assina digitalizamos e incluímos no prontuário eletrônico do paciente já o checklist de inserção de cateter para a hemodiálise e o checklist de punção para a biópsia renal ele já é num formato eletrônico isso foi implantado recentemente até dois meses atrás era no papel então não quer dizer que eu tenha um sistema ou não que eu possa aplicar o termo nós podemos aplicávamos ele em papel e depois arquivávamos no prontuário físico do paciente hoje já é uma melhoria desse trabalho a gente já insere ele no sistema diretamente ele fica ali arquivado e gerando inclusive a facilidade de um banco de dados para depois ver quais são as principais falhas que nós temos nesses procedimentos com relação a prevenção de quedas o paciente em diálise ele tem maior risco de queda seja pelas suas dificuldades seja pelas suas limitações em decorrência da doença renal crônica seja em função do pós-diálise então o paciente ele remove uma quantidade de líquidos em um curto espaço de tempo acaba tendo alterações hemodinâmicas que podem levá-lo a uma fraqueza de pernas a um risco aumentado de quedas então para nós todo nosso paciente tem risco de queda todos eles estão identificados como risco de queda no seu crachá dispomos de corrimão na recepção de corrimão ao lado da balança então independente do paciente entrar na balança de cadeira de rodas ou deambulando ele tem esse apoio para evitar quedas as cadeiras de roda nós procuramos ter um número adequado atendemos uma média de 30 pacientes por turno temos 10 cadeiras de roda é o suficiente até o momento além disso que nós temos né então o técnico de enfermagem acompanha esse paciente na chegada até o seu box durante a diálise se ele está dializando numa cama hospitalar essa cama é mantida com as guardas elevadas altura mínima do solo após a diálise o paciente fica sob observação sentado dois minutinhos até que ele está em condições de se levantar e também é acompanhado na saída pelo técnico de enfermagem em relação a prevenção de infecção né então a gente sabe que é uma das práticas mais simples e mais efetivas para o combate de infecções relacionadas à assistência saúde nós dispomos aí de dispensadores de álcool em todos os box de diálise nós tínhamos em pontos alternados e isso foi uma solicitação da própria equipe é se um dispensador em cada box e atendemos a essa solicitação da equipe temos pias com sabonete papel toalha cartaz de higiene de mãos alguns dos nossos boxes são individuais então as pias e os dispensadores de álcool são em cada box já na parte central que tem leitos coletivos a gente tem as pias em locais estratégicos o serviço de controle de infecção nos dá um apoio importantíssimo fazendo o monitoramento dessa adesão à higiene de mãos mensalmente devolvemos esse resultado à equipe parabenizando quando aumentamos a meta quando temos esse resultado positivo tanto que nossa unidade ela já foi premiada institucionalmente por dois anos consecutivos em 2020 o CND recebeu um certificado de reconhecimento à adesão à higiene de mãos e no ano passado a instituição realizou uma copa uma competição saudável entre os setores em que o CND foi o campeão da copa HIDNs de higiene de mãos receita para adesão eu acho que vai muito do trabalho que a gente realiza então priorizar a segurança do paciente colocar como tema principal manter esse tema em discussão frequente junto à equipe estimular as notificações nós aqui temos o uso do epimédio para notificação de eventos adversos e circunstâncias de risco ouvir o colaborador ouvir o usuário e dar retorno a eles seja para o colaborador numa reclamação numa sugestão até mesmo e o usuário também porque é ele que está na linha de frente ele que sente na pele as dificuldades ou as facilidades da execução daquilo que a gente implementa promover a segurança do paciente junto aos profissionais em formação então aqui no hospital e no centro de nefrologia e diálise nós temos estudantes de ensino técnico de enfermagem que vem fazer seus estágios observacionais estudantes de graduação de enfermagem que fazem seu estágio final aqui no centro e residentes em nefrologia ou em clínica que passam aqui pelo centro de nefrologia e diálise que hoje possuem um programa mensal de palestras em relação ao tema de segurança do paciente aqui eu trago só uma imagem ilustrativa do plano de ação que nós trabalhamos com a equipe de enfermagem nós temos aqui o nosso sextou então toda sexta a equipe da manhã e depois a equipe da tarde para para receber uma capacitação do tipo brief de 15 a 20 minutos sobre alguma instrução de trabalho sobre algum protocolo sobre metas de segurança do paciente eu trago aqui a imagem do cronograma de abril em que nós trabalhamos as metas de segurança do paciente trabalhamos também a campanha dano zero que o hospital está fazendo parte e a gente vai trabalhando mensalmente a cada semana um tema sobre a padronização das nossas condutas então por exemplo o primeiro item checklist de hemocomponentes então levando em consideração a segurança na transfusão de hemocomponentes o preenchimento adequado do checklist de hemocomponentes o preenchimento adequado de checklist de inserção de cateter e assim por diante nós temos que engajar pelo exemplo a equipe ela é espelho das lideranças então aqui nós fizemos uma campanha em relação ao abril pela segurança decoramos a unidade trabalhamos de uma forma um pouquinho diferente as metas de segurança do paciente o apoio da alta gestão também é muito importante a imagem do centro é uma fotografia desculpem a qualidade mas quando nós recebemos o resultado de que fomos campeões da Copa gaidense de gênero de mãos contamos aqui com a participação dos nossos diretores do hospital do controle de infecção que vieram interagiram com a equipe então isso também é um prêmio isso também é o que a gente chama de salário emocional não é só o resultado financeiro é também esse reconhecimento é também o colaborador por Deus olhar nos olhos daquele diretor que parece inacessível e ele estava aqui conosco nos parabenizando e reconhecendo o trabalho diferenciado é importantíssimo nós monitorarmos a eficácia das capacitações não adianta a gente só trabalhar na capacitação fazer, fazer, fazer capacitação a gente tem que ver se está sendo efetiva de uma maneira geral então aqui nós elaboramos um formulário Google que está disponível no celular de todos os enfermeiros por exemplo ele é composto por 10 questões relacionadas a esses temas que nós trabalhamos a cada sexta-feira com a equipe então a equipe é avaliada pelos enfermeiros que dão esses treinamentos se está se eles estão trabalhando da forma correta se eles estão trabalhando da forma esperada e a gente vê aí um crescimento nesse indicador também é uma ação nova não é nada já implementado há muito tempo então nós vemos que tem uma curva ascendente de adesão a essas boas práticas e certamente nós vamos atingir a nossa meta de 90% de adequação até o final do ano com facilidade muito importante a gente dar o feedback para esse colaborador então desde que nós implementamos a avaliação de eficácia também temos que dar retornos mais frequentes a esse colaborador eu trago aqui um case de sucesso de uma colaboradora que começou aí com um desempenho de 87% e com várias oportunidades de melhoria e são todos os itens que ela recebeu notas inferiores a 80% de desempenho inclusive ali no protocolo de segurança do paciente no segundo mês ela já teve um desempenho geral de 95% e já no terceiro mês um desempenho geral de 97% então a gente no momento em que a gente mostra ao colaborador onde e como ele pode melhorar ele responde porque ele quer também se desenvolver ele quer ter um bom desempenho fazemos reuniões multiprofissionais rounds multiprofissionais para discussão de casos é um trabalho enriquecedor todo mês nós saímos com várias lições cada um tem colabora um pouquinho para juntar as peças de um quebra-cabeça muitas vezes e eu destaco aqui por exemplo nossa equipe multiprofissional não são só os profissionais da assistência nós temos até representantes auxiliares administrativos da recepção e que muitas vezes eles trazem informações muito relevantes porque o paciente não conta tudo para o médico não conta tudo para o enfermeiro mas lá na frente ele contou alguma situação então que pode nos ajudar a entender o todo do paciente então temos aí também profissionais da psicologia de farmácia da medicina profissionais do serviço social então isso nos traz muitos muitos subsídios para trabalhar com o paciente engajamos o usuário na questão da sua segurança contamos com um aplicativo em que ele avalia não só a qualidade do serviço a qualidade estrutural mas sim as ações de segurança do paciente então as seis metas de segurança do paciente temos a felicidade de ver que o paciente nos percebe numa zona de excelência no que diz respeito às práticas de segurança do paciente e mantemos aí um score e um NPS também em nível de excelência compartilhar os resultados com a equipe então dar esse retorno para eles do que foi feito do que aconteceu então nós temos aí nosso mural de segurança do paciente vocês podem ver ali um cartaz com as cores de identificação do paciente adequadamente então a branca para identificação amarelo para risco de queda vermelho para alergia e azul para aquele paciente portador de fístula que está internado para que não deva ser puncionado ou verificado pressão nesse membro nosso mapa de riscos abaixo no nosso mural de deterioração clínica em que foram elencados cinco circunstâncias que podem levar o paciente a uma deterioração clínica então ali na coluna em amarelo são os sinais e sintomas aqui ó em amarelo são os sinais e sintomas dessas circunstâncias quais são as condutas que devem ser tomadas e qual é o protocolo médico em cada situação também aqui em relação às notificações aquilo que é notificado ao IPMED pelo IPMED o núcleo de segurança do paciente nos manda esse reporte mensal com alguns dados importantes como as notificações que foram realizadas quantas quedas nós tivemos e quantos eventos sentinelas ou graves aqui eu chamo atenção para esse número de notificações de incidente é um trabalho constante que a gente tem que fazer com a equipe para que eles entendam que não é notificar apenas aquilo que aconteceu mas aquilo que pode ter acontecido também então aqui o nosso desafio é esse aumentar o nosso número de notificações também de circunstâncias de risco finalizo a minha fala resumindo que tudo apresentado é fruto de um trabalho em equipe não se faz nada sozinho se faz discutindo com a equipe com a equipe multiprofissional com a equipe que está lá na operação direto porque é uma troca assim como hoje nós estamos trocando aqui essa troca tem que acontecer diariamente no nosso campo de trabalho seja o gestor saindo da sua sala fazendo o gamble walk indo ao lugar onde as coisas acontecem trabalhando de forma proativa para a correção de falhas que podem vir a se tornar erros agradeço muito a participação nós que agradecemos muito obrigada por você ter compartilhado conosco a sua experiência dentro do hospital Ernesto Tornelis no Rio Grande do Sul agradecer muito porque acho que foi bem importante saber um pouco mais sobre como é esse movimento de melhoria da segurança da qualidade dentro dos serviços de diálise e como esse dia a dia tem se dado de forma real ele sai do livro sai das expectativas e vem realmente para se materializar numa realidade no nosso país e é no nosso país então é importante a gente entender que essas realidades podem acontecer e é muito mais de processo de pessoas e de sonhos do que em si de recursos é muito mais de como a gente pode melhorar os processos do dia a dia do que quanto isso tem custado quanto isso tem onerado nos cofres públicos ou privados obrigada a gente tem uma série de perguntas muita gente parabenizando pelas excelentes apresentações tanto da Viviane como do Nicolas realmente foram excelentes estou muito feliz com esse webinar ele é fundamental para essas equipes de segurança do paciente de qualidade que tem tido o desafio de organizar isso para o serviço de diálise como a Viviane falou infelizmente o nosso público da diálise tem aumentado cada dia mais pessoas com doenças crônicas não tratadas indo hoje serem pacientes de diálise então nós precisamos realmente o foco que nós tínhamos anteriormente já era muito importante mas agora com um número cada vez maior de pacientes dentro das diálises nós precisamos realmente melhorar os nossos processos então gente algumas dúvidas que chegaram aqui além de muita gente parabenizando pelas apresentações em relação aos eventos adversos ainda tem muita dificuldade de identificar o que é um evento adverso de diálise ou não tem algumas perguntas aqui se poderia ou não ser entendido como incidente ou evento adverso o primeiro deles seria a falta de manutenção um evento adverso causado pela falta de manutenção das máquinas de diálise como que a gente poderia classificar essas falhas que vem algum tipo de falha baseado no problema com as máquinas um outro ponto eu vou deixar o da queda separado aqui um outro ponto é a questão da lesão por pressão então essas dúvidas de evento adverso relacionado a problemas na máquina lesão por pressão porque as pessoas ainda não conseguem entender como que os pacientes em diálise vão desenvolver lesão por pressão ali no período pequeno entendido como da assistência ao invés de 24 horas períodos menores dentro das clínicas então vou tentar segregar aqui as perguntas mas essas duas eu já deixo para vocês dois aí fiquem à vontade por favor posso começar então sim por favor só uma observação que eu não estou enxergando a tela ficou tudo branco aqui então não sei o que houve mas se eu estou participando está tudo ok falando no que diz respeito à lesão por pressão se nós lembrarmos que um paciente acamado ele tem que ser mobilizado a cada duas horas e que em média a sessão de diálise ela dura quatro então nosso paciente está sim em risco de desenvolver lesão por pressão é lógico que ele não vai desenvolver estágios mais avançados mas ele pode sair aí com uma hiperemia que já vai ser classificada como uma lesão de grau 1 então nós temos que estimular que esses pacientes no mínimo se mobilizem não uma lateralização completa talvez mas o alívio daquelas pressões então aqui como a gente recebe os pacientes internados para dialisar e muitos deles estão acamados nesse a gente orienta que a equipe tenha uma atenção maior para o alívio dos decúbitos a cada duas horas ou seja chega no meio da sessão ele tem um alívio ali de lateralidade Joia Viviane além da lesão por pressão também a questão da falta de manutenção das máquinas de diálise que podem levar a incidência o microfone tá alguém libera por favor o microfone doutora Viviane por favor gente está liberado ela disse que está sem áudio só um minuto posso só contribuir enquanto resolve o probleminha do áudio por favor fica à vontade a falta da manutenção das máquinas por si só já é uma circunstância de risco então no momento que a gente tem um evento relacionado à máquina de diálise a gente entende como um evento adverso isso a gente isso está no nosso mapa de riscos por exemplo aqui na diálise eventos relacionados à máquina de diálise então a circunstância de risco por si só é a não manutenção da máquina se a máquina parou por algum motivo interrompeu a sessão o paciente ficou sem a sessão ou precisou trocar da máquina durante a sessão ele teve aí algum prejuízo na sua terapia naquele dia então ocorre sim um evento já tinha uma dúvida se a lesão ocorrida na região ali do cateter pode ser considerado como uma lesão por pressão é uma lesão de pele então se a gente for trabalhar esse protocolo lesão por pressão ou lesão de pele é uma lesão de pele então a gente pode incluir nas ações aí do protocolo da clínica ou do serviço de diálise intrastalar os cuidados com a pele no pertuito da inserção do cateter tem uma dúvida que vem específica para você enquanto a Viviane está resolvendo a questão do áudio é uma dúvida em relação à avaliação dessas capacitações que são realizadas se essa pergunta para avaliar se entenderam os protocolos entenderam as informações toda a capacitação voltada para o checklist para as padronizações se após essa capacitação ele enviado o link somente para o enfermeiro do setor ou para cada um das pessoas que participaram se todos podem responder não é uma autoavaliação é uma avaliação do enfermeiro que ele passa pela unidade avaliando os colaboradores então são os enfermeiros que fazem as capacitações em sua maioria tirando alguns outros temas que nós chamamos pessoas-chave do hospital mas não é o colaborador que se autoavalia o colaborador é observado nós tiramos essa ideia da observação de higiene de mãos em que tem as capacitações sobre cinco momentos sobre técnica adequada e depois vem um profissional aqui e avalia observa como está essa adesão então a ideia foi tirada da prática de observação de higiene de mãos e o melhor é que a gente talvez não tenha o efeito Haltor porque é o enfermeiro da unidade que faz durante o seu dia de trabalho então ele está ali trabalhando e ele está observando o colaborador não é alguém estranho que vem para fazer a observação como no caso do controle de infecção Excelente Viviane não sei se você conseguiu estabelecer a questão do microfone Gente, orienta por favor para a Viviane entrar e sair novamente da sala enquanto outra pergunta aqui para o Nicolas Nicolas as dúvidas são muito em relação a questão principalmente do protocolo de quedas como que vocês fazem hoje a avaliação de queda desses pacientes utilizam alguma escala é realizada a cada vez que o paciente chega é realizado na admissão e a cada admissão do paciente na unidade mas a cada plantão então assim essa dúvida principalmente em relação como implementar o protocolo de quedas para nós todo paciente é risco de queda tá então hoje a gente não aplica a ferramenta não aplica a escala diariamente né ela é aplicada na admissão do paciente mas independente do do score que ele tem o paciente vai ser considerado risco de queda porque o procedimento em si ele traz alterações hemodinâmicas no paciente alterações fisiológicas no paciente né então nós não temos assim essa avaliação diária do risco de queda do paciente porque para nós todos eles são risco de queda o que nós fazemos diariamente que até a própria Viviane comentou é o processo de enfermagem com utilização de diagnósticos e intervenções de enfermagem e ali assim vai estar o diagnóstico para risco de queda e intervenções que são aplicadas mas todos eles para nós são considerados risco de queda independente do mais jovem ao mais idoso ele é um doente renal ele passou por um processo invasivo de remoção de líquidos em curto espaço de tempo então ele todos eles saem acompanhados da unidade seguem o mesmo protocolo de ficar em observação por dois minutos após ser desligado da máquina até que ele se sinta bem para sair da diálise e isso é registrado diariamente registrado em prontuário eletrônico jóia a função tanto de enfermagem quanto os registros do técnico é isso é uma das dúvidas também chegou aqui a respeito das folhas de sala elas são folhas de sala que ficam ao lado do paciente ou isso tudo é sistematizado está tudo eletrônico já de forma eletrônica no serviço de vocês folha de sala nós temos a física para que o colaborador possa preencher em tempo real ali os dados do paciente de sinais vitais de fluxo da máquina e ao final da sessão a gente passa para o prontuário eletrônico mas ele trabalha sim com a cópia física da folha de sala porque senão ele vai ter que anotar em qualquer papelzinho ali os sinais vitais de hora em hora de meia em meia hora não fica adequado e nós não temos uma disponibilidade de um computador por box então ele tem que ser ausentado do box para ir fazer os registros de enfermagem então trabalhamos com a folha de sala física ele preenche a caneta e depois só transcreve para o prontuário eletrônico e a folha de sala ela fica anexada à prescrição e vai para o setor de auditoria contas e depois arquivamento médico joia enquanto a Viviane retorna tem uma outra dúvida também a respeito do que seria um incidente em diálises um paciente que está ali um paciente dialítico ele é um paciente já debilitado ele já tem alguns eventos esperados em algumas situações mas tem outros que é a grande dúvida do que seria ou não um incidente em diálise então um paciente que passa mal durante a diálise tem sei lá sinais de bacteremia vômito sei lá uma série de situações que acontecem bem parecidas dentro dos pacientes em diálise eles poderiam ou não ser notificado isso como uma intercorrência do processo ou um evento adverso tem muita dúvida em relação como definir esse incidente tá vamos lá para a nossa prática que eu vou trazer exemplos exemplos práticos nossos bom uma bacteremia não é esperada então a gente não deseja que o paciente tenha uma bacteremia isso aí é uma contaminação então é um no mínimo um evento que aconteceu que repercutiu uma infecção de cateter por exemplo é uma situação que não é esperada que o paciente tenha nós temos os protocolos de punção de fístula de conexão do paciente ao cateter então não é esperado então isso vai ser um evento agora o que a gente considera como uma intercorrência clínica que faz parte do risco da diálise por exemplo hipoglicemia nosso histórico que na nossa abertura nós considerávamos nós notificávamos como sendo um evento relacionado à diálise mas entendemos que é uma circunstância de risco da diálise então é uma intercorrência clínica então a gente deixou de notificar esses casos de hipoglicemia porque era uma intercorrência clínica é a mesma coisa que uma hipotensão em que o paciente precisa ser uma hipertensão e o paciente precisa de um captopril vai ser uma intercorrência clínica uma hipotensão também de acordo com a gravidade dessa hipotensão você fez ali o Trendelenburg inseriu o soro para fazer uma ressuscitação volêmica isso faz parte da dinâmica da diálise agora se essa hipotensão não foi corrigida se tornou outra circunstância isso sim a gente notifica então o paciente ficou muito hipotenso evoluiu para uma parada alguma coisa isso sim daí a gente notifica estão me ouvindo agora agora sim Viviane ai graças a Deus desculpa pronto voltando a questão da da manutenção preventiva das máquinas o que pode ocorrer em relação a evento adverso seria por exemplo foi programado 3 litros para o paciente perder e se essa máquina não está calibrada adequadamente o paciente perde 3,5 ou o paciente perde 2 então assim é considerado um evento adverso porque causou dano ao paciente né fora a questão da desinfecção também se essa desinfecção não está adequada se não tem manutenção preventiva em relação aos filtros de um osmose portátil por exemplo no serviço móvel e o paciente durante a diálise começa a apresentar sinais de bacteremia como febre calafrio né então são danos também que podem estar relacionados a essa falta de manutenção preventiva né aí na hora que você caiu a dúvida era em relação a questão das quedas né da avaliação de queda o Nicolas falou da experiência deles lá de que é feito a avaliação diária né do paciente registrado isso aí no prontuário eletrônico primeiro na ficha de sala do paciente depois colocado no prontuário queria que você falasse um pouquinho dessa avaliação de queda que tem bastante dúvida né até uma outra dúvida aqui se o paciente chegar no transporte ou em casa se ele cair é evento adverso do serviço então assim eu acho que é importante falar sobre o protocolo de queda avaliação diária e também a questão de se saiu do serviço como é que a gente faz para acompanhar ou não esse paciente perfeito bem acho que o primeiro ponto é realmente mapear esses riscos né então se levar em consideração a idade do paciente a questão do equilíbrio do paciente nível de consciência e como os estudos vem mostrando aquele paciente que precisa fazer uma ultrafiltração acima de 3 litros numa sessão de 4 horas né uma sessão convencional de hemodiálise então é um paciente que tem um risco maior isso aí já vem sendo mostrado nos estudos que tem um risco maior de apresentar queda que até que momento o serviço seria responsável por essa queda né então a gente tem os eventos que podem acontecer pré durante a diálise por exemplo o paciente que caiu porque as grades do leito não estavam levantadas porque ele foi levantado a poltrona escorregou e levou uma queda durante a diálise e no procedimento no momento pós então é identificar esse paciente que tem maior risco então o paciente que saiu hipotenso que saiu com cãibra né então é um paciente que ele deve ser deve ter um cuidado maior o Nicolas até falou sobre isso que é aquele paciente que deve ficar em observação mais um pouquinho no serviço porque às vezes no automático a gente quer liberar logo o paciente né mas às vezes o paciente tem que ficar ali até a melhora clínica então por exemplo o paciente saiu imediatamente após uma sessão em que ele perdeu quatro litros durante a diálise e ele sofreu uma queda no estacionamento do serviço é responsabilidade sim do serviço o paciente foi para casa ainda hipotenso e caiu também é responsabilidade do serviço então assim a gente precisa assumir essas responsabilidades porque a sessão ela não se encerra com o término do tratamento quando a máquina encerrou aquelas quatro horas não ela não se encerra ali né então a gente deve atentar a esses cuidados pós-diálise também né então o paciente que está sintomático ele não deve ser liberado paciente com hipoglicemia enfim então é a nossa responsabilidade sim tá joia Viviane a gente já tem algumas outras dúvidas aqui eu vou fazer só a última que é para os dois até o avançado da hora é a questão da avaliação né a vigilância e a notificação dos casos de infecção né tem várias perguntas aqui a respeito de protocolo de isolamento de paciente com bactéria multiresistente dentro das unidades de diálise são os mesmos pacientes atendidos no hospital que vão para diálise então não são pacientes estériles né todos eles têm as bactérias multiresistentes ou colonizados ou infectados então o que fazer com esses pacientes durante o processo dialítico né faz isolamento desses pacientes existe essa sistemática de isolamento e também a questão da notificação né fazer a vigilância e a notificação desses casos perfeito posso começar Nicolas pode fica à vontade os casos de infecção por bactéria multiresistente realmente requer o isolamento por contato né a precaução por contato em alguns casos dependendo do micro-organismo né se for por aerosóis a gente tem uma outra sala em que o paciente dializa gotículas ou aerosóis mas assim o mais importante do isolamento do que o isolamento são os protocolos né de prevenção e monitoramento então assim é realizar a hemocultura né muitas vezes é hemocultura transcateta hemocultura periférica e iniciar antibiótico terapia de acordo né com essa hemocultura é ter os protocolos muito claros em relação como deve ser manipulado os acessos tanto fístula como catéter especialmente os catéteres né de diálise então assim pensando na prevenção de infecção relacionada a acesso é principalmente implementar esses protocolos que eles não existam apenas escritos dentro de uma pasta mas que eles realmente façam parte da rotina de atividades daquela equipe Nicolas você quer implementar é aqui nós temos claro que nós temos uma situação diferenciada porque nós temos leitos individuais né então quando vem um paciente internado que é sabido né ser portador de germos multiresistentes nós colocamos nesses boxes individuais com sinalização em porta né sinalizando a equipe acho importante a gente falar também da questão da covid né do isolamento tanto de contato quanto aerosol pro covid aqui nós inclusive colocamos a sessão de diálise do paciente ambulatorial com suspeita ou confirmação de covid em horário diferenciado pra que ele não fique no mesmo ambiente de recepção junto aos pacientes negativos então por exemplo a sessão de diálise começa sete da manhã o paciente suspeito ou confirmado de covid entra às oito ele entra uma hora depois então ele já vai ter um atendimento diferenciado e vai diretamente pro box de isolamento aéreo que nós temos acho que é essa a questão e a do isolamento por contato é fazer o monitoramento junto com o controle de infecção pra ver o quanto que esse paciente até quando que esse paciente vai ficar em isolamento né existem aí estudos que mostram né que o paciente depois que ele tem a sua auto hospitalar ele retoma sua atividade normal de vida né o próprio sistema imunológico ele começa a trabalhar pra descontaminação desse paciente né as bactérias não multiresistentes começam a se proliferar novamente isso pra aquele paciente que tem uma auto hospitalar e que vai tomar vai ter a sua vida praticamente igual ou próxima ao que era pré hospitalização né então é preciso dar uma monitorada estabelecer critérios daqui a pouco até de coleta sabe-se numa clínica satélite que o paciente deu auto hospitalar agora 27 de junho daqui a pouco ter aí um protocolo de coleta de suave por exemplo daqui seis meses daqui um ano pra ver se esse paciente continua colonizado ou não pra poder ser retirado das medidas de bloqueio epidemiológico a jóia gente olha tem várias outras perguntas assim eu peço desculpa porque realmente o nosso tempo já tá encerrando e assim só agradecer muito mesmo pela colaboração de vocês as excelentes palestras que vocês fizeram hoje tá falas excelentes mesmo gostaríamos de agradecer eu tô congelada né está então só agradecer mesmo Viviane Peixoto do Santos Penafora aí de Natal Rio Grande do Norte o Nicolas Alporta do Rio Grande do Sul agradecer muito se vocês quiserem fazer alguma outra fala agora de fechamento eu peço que vocês deem aí algumas palavras de despedida pra quem nos acompanhou aí nesse webinar Anvisa eu quero agradecer a oportunidade né um momento riquíssimo de troca mesmo fiquei apaixonada pelo serviço do Nicolas quero ainda poder conhecer né estamos implementando alguns protocolos checklist né já fazem parte da nossa realidade mas precisamos ainda melhorar em outros aspectos e ele traz essa realidade né que é possível a gente conseguir esse nível de excelência então assim realmente foi um momento extremamente enriquecedor e pra quem tá nos ouvindo estou à disposição né pra quem quiser entrar em contato por e-mail e a gente tá aqui pra apoiar no no que for preciso né e ficam bem à vontade assim pra pra entrar em contato pra perguntar alguma coisa tirar mais alguma dúvida né porque realmente assim é o tempo é curto dá vontade da gente ficar assim horas e horas discutindo compartilhando né e aprendendo também obrigada eu agradeço em primeiro lugar o convite Magda Dolores de novo pra participar desse evento já tinha agradecido no início obrigado Viviane pela pelo elogio aqui também quero muito conhecer aí o teu trabalho vamos trocar figurinhas e agradecer ao pessoal da equipe que tá online que tá assistindo alguns pediram link eu mandei aqui estão assistindo também então não é o trabalho só do Nicolas né é o trabalho de toda uma equipe de assistência e de apoio que foi possível fazer tudo que a gente faz tem muita oportunidade de melhoria ainda não é tudo perfeito e nem vai ser não pensem que colocar tudo em prática de um dia pro outro é fácil não é e nem tudo sai como a gente espera por mais que a gente tenha protocolos por mais que a gente tenha redes de apoio os eventos acontecem e a gente tem que saber trabalhar com eles né não é se desestimular quando acontece um evento mesmo com tudo implementado é saber trabalhar para mitigar mitigar a ocorrência de novos eventos semelhantes é isso muito obrigado muito obrigada Nicola obrigada Viviane uma das falas aí do chat me chamou a atenção a respeito da dificuldade assim de olhar a experiência que o Nicolás compartilhou e pensar nossa mas isso aí jamais vai entrar no meu serviço é aquilo que a gente falou antes de começar essa discussão o mais importante é a gente ter clareza de que definição de protocolos de checklists de capacitação de monitoramento elas tem que existir em qualquer serviço no serviço da Viviane no hospital universitário com todas as dificuldades que existem hoje nos hospitais universitários também mas quer dizer são realidades bem diferentes mas todas elas com esse foco de como a gente pode melhorar os nossos processos dentro das nossas realidades né então assim agradecer muito deixar aí o convite a todos que participaram do webinar para que participem da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente em diálise essa é uma experiência o primeiro ano dessa experiência no nosso país então ela vai ficar aberta então o formulário até o dia 31 de agosto então eu peço que vocês participem colaborem com essa essa iniciativa que vai ser muito importante e ela tem sido feita da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com todos os estados aí né o Distrito Federal os núcleos de segurança do paciente da Vigilância Sanitária de Estado e as coordenações estaduais de controle de infecção quer dizer tem muita gente esperando essas informações para a gente conseguir organizar esse trabalho aí nacionalmente então eu deixo o convite para que vocês participem dessa avaliação e também além de implementar suas ações aí de segurança do paciente realizem a vigilância e a notificação das infecções em diálise esses dados já são trabalhados pelos estados IDF tá desde o ano de 2018 nós ainda estamos aguardando o envio de dados de alguns estados para a publicação de relatórios nacionais infelizmente ainda existem alguns estados que não utilizam esse formulário nacional e que ainda não enviaram seus dados e por isso nós não conseguimos a publicação de um relatório nacional só que como existem outros estados que já enviaram nós vamos divulgar esse relatório com quem já chegou né a nossa expectativa era que os 27 as 27 unidades da federação saíssem nesse relatório mas com ainda tem alguns estados que não enviaram nós vamos publicar esses relatórios com o que temos aqui que esses dados são importantes então não deixem de notificar os casos de infecção também em diálise que essas informações são importantes para a gente conseguir trabalhar como já usamos esses dados no nível de estado mas também para esses dados nacionais tá então muito obrigada Viviane muito obrigado Nicolas obrigado a todos vocês que participaram conosco desse webinar Anvisa fiquem aí sempre de olho que nós vamos ter novos webinários né a partir de julho né nesse período pós-férias teremos outros várias possibilidades de conversa e aprendizado tá um grande abraço muito obrigada a todos um abraço obrigado obrigada tchau